Bom dia, meu nome é Bruno Ferreira, sou estudante de Engenharia Mecânica do Centro Universitário da FEI e atual capitão da equipe Feira Design. E farei uma breve apresentação sobre o nosso projeto e a utilização do software da Autodesk. Ah não, desculpa. Bom, vou começar falando sobre a competição. A competição Aresal é uma competição aberta a estudantes de graduação de Engenharia, Ciências Aeronáuticas e Física. Ela é realizada e organizada pela ESE Brasil anualmente desde 1999 e localizada no DCTA em São José dos Campos. São escritas 95 equipes do Brasil e de outros países, como México, Venezuela, Polônia. A competição é dividida em três categorias, micro, regular e advanced. O que difere entre elas são diferentes requisitos de projetos e pontuações. Isso acarreta em aeronaves de diferentes tamanhos, sendo a micro a menor entre elas, regular e intermediária e advanced a maior. A competição também é dividida em competição de projeto e competição de voo. A competição de projeto é composta por relatórios técnicos e apresentação oral. Ambas são corrigidas pelos juízes da competição, que em grande maioria são engenheiros da Embraer. Já a competição de voo é composta por baterias de classificação e baterias de competição, onde o maior objetivo é carregar a maior carga possível e obtendo, assim, altas pontuações. A equipe Federal Design teve início em 2002, após a elaboração de um trabalho de conclusão de curso nos mausos da competição. E, na sua história dentro da competição, nós obtivemos destaque nos seguintes anos. Em 2002, como a melhor equipe iniciante. Em 2006, com a menção honrosa de maior curiosidade. Em 2007, com a menção honrosa por inovação propulsiva, após um projeto de uma redução mecânica e uma hélice monopáfica e transfírio de carbono. Em 2009, como a segunda maior nota de relatório. Em 2011, nós participamos com duas equipes, e as duas ficaram entre as dez primeiras colocações, sendo a fé regular em sétimo, e a fé regular junho em décimo colocável. Em 2012, obtivemos a menção honrosa de melhor projeto na classe regular. Nas últimas duas edições, nós obtivemos os nossos melhores resultados, sendo em 2014 o quarto colocado no geral. Em 2015, obtivemos as menções honrosas de melhor apresentação oral e maior curiosidade. E o terceiro colocado na classificação geral. Bom, o projeto em si é dividido em seis áreas distintas, sendo elas projeto conceitual, aerodinâmica, estabilidade de controle, carga de estruturas, e desempenho e elétrica. O projeto conceitual tem como principais objetivos análise do regulamento, definição do leágico preliminário da aeronave, que pode ser tanto uma aeronave convencional, ou uma asalvadora, ou um canar, ou qualquer tipo de configuração que melhor se adequa ao regulamento, e geração e otimização de vírus. A aerodinâmica é responsável pela seleção dos perfis da aeronave, e análise CFD da geometria e análise do túnel de vento, e também da otimização aerodinâmica da geometria da aeronave. Já a estabilidade de controle analisa o comportamento da aeronave durante o voo. Essas análises são feitas através de derivadas e análises de painéis de vozes, e isso garante a estabilidade da aeronave. Já cargas tem como objetivo o levantamento de todos os esforços atuantes na aeronave, sendo eles em voo ou em solo, o dimensionamento das estruturas, e por fim, para a validação, é feito ensaios destrutivos e análises de métodos e elementos finitos, adquirindo assim todos os coeficientes de segurança das estruturas. Desempenho tem como objetivo a definição da missão e do boxe de voo da aeronave, escolha do conjunto motopropulsor, que é composto por motor, tanque e hélice. Por fim, elétrica tem como objetivo a deflexão de toda a superfície de controle, e para isso é feito o dimensionamento de servos atuadores, cablagem e baterias. E por fim, para a validação do sistema, são feitos ensaios. Vamos falar um pouquinho mais agora sobre a contribuição do Autodesk. A maior contribuição do Autodesk para o nosso projeto se dá através de dois softwares, sendo ele o Autodesk AutoCAD e o Autodesk Fusion. O AutoCAD é utilizado pela equipe desde o início. Ele é utilizado para a elaboração de desenhos de duas dimensões. Esses desenhos, inicialmente, são utilizados como esboços iniciais para ter uma primeira visão da geometria da aeronave e, por vezes, corrigir possíveis erros de forma rápida e eficiente, desse modo, economizando recursos da equipe. Para a construção, é necessário o corte de chapas. Tanto o corte a jato d'água ou o corte a laser. E esses desenhos são feitos no AutoCAD e cortados no jato d'água. Para a construção, como pode ser visto no vídeo, nós fazemos o desenho da estrutura em duas dimensões, imprimimos e utilizamos ele como base para a construção. Isso facilita bastante a construção, além de aumentar a precisão do serviço. Após uma parceria entre a Autodesk, a equipe Federal Design e a Digicad, foi feito um treinamento de software Fuso 360. Neste treinamento, foram apresentadas todas as ferramentas do software de forma didática. e após essa apresentação, nós notamos que o software apresenta grande facilidade para a elaboração de desenhos de três dimensões. Além de ótima conexão com o AutoCAD, que é o software usado para desenhos de duas dimensões. Após esse treinamento, nós optamos por utilizar o atual projeto. Uma parte importante da competição de projetos são as plantas. A quantidade de plantas e o conteúdo de cada uma delas são impostas pelo regulamento da competição. E uma forma de avaliá-las é que seja capaz da construção de cada peça e montagem da aeronave apenas com as informações nelas inseridas. Neste caso, o processo inteiro é feito no Fuso 360. A parte importante do projeto também é o processo de usinagem. Tanto quanto usinagem feita por serviços terceiros, quanto usinagem feita pela própria equipe. A usinagem de peças, usinagem CNC de peças, é necessária em geometrias complexas que não são mais viáveis em construção de forma artesanal. e como pode ser visto aí a usinagem e... desculpa... e os desenhos são feitos no Fuso 360. Bom, como eu já disse anteriormente, para a elaboração do projeto são feitas várias análises, métodos e elementos finitos e CFD. E, de novo, a elaboração de geometria são feitas com grande facilidade pelo Fuso 360. Em pouco tempo de uso, a gente notou que o software Fuso 360 é uma ferramenta de simples uso e boa eficiência. Desse modo, suprindo todas as necessidades da equipe Federal Design. Bom, a equipe Federal Design agradece todos os seus patrocinadores. E, em especial, a Autodesk pela disponibilização dos softwares e pelo espaço no Fórum Brasileiro de Educação e Tecnologia. Bom, agora o Pedro vai dar umas palavras aqui também. Oi, bom dia. Eu queria falar bem rapidinho sobre a nossa visão como aluno através do uso de software. É muito importante para nós, como alunos, ver essa visão da associação de tecnologia e educação. É muito importante estar associado a esses dois conceitos porque, como vocês viram, é impossível hoje em dia desenvolver certas coisas sem a associação da tecnologia. E eu queria agradecer a todos que estão aqui porque é realmente muito empolgante para nós, como alunos, poder ver isso. Por exemplo, como o Paulo falou, foi uma frustração que eu encontrei quando eu estava no ensino médio, porque tinha pouca prática, muitas vezes eu queria empreender, queria fazer coisas diferentes e a gente não tinha muito acesso, era muito limitado as coisas. É sempre um método muito certinho e a gente não consegue desenvolver as coisas. E, através do Eurodesign, eu consegui conectar um pouco desse conhecimento, colocar na prática, como o professor também colocou, poder colocar na prática os conhecimentos que a gente tem e poder associar isso com a tecnologia, porque o Fusion, hoje em dia, está podendo nos possibilitar uma série de coisas que a gente pode conectar. Então, a gente pode desenvolver peças diferentes, trazer inovação, que pode levantar muito a nossa carreira. Então, a gente pode desenvolver e produzir cada vez mais. e queria agradecer a todos por isso, porque realmente a gente tem que estar pensando como desenvolver a educação brasileira. Obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos